Oi pessoal, aqui quem fala é eu, a mais um vídeo de Kogama e vamos aqui no 15 do Minecraft Parte 2 Mas vamos, mas nós fomos colocar uma música aqui legalzinha Porque sim, era da música No último episódio tínhamos que é Witcher Dojo Keeper Qual é o minério mais raro de se encontrar, uma esmeralda? Qual é o nome da conquista quando você reproduz vacas com trigo? Cara, acho que é repovoando, repovoando cara Quanto por cento tem chance de uma ovelha nascer naturalmente? Ih caramba, vou ter que ver Tá difícil 1%? Errei Não Pelo jeito você chegou até aqui e completou o kit do modo fácil Agora você pode jogar o kit do modo normal Pegue seu troféu ali na esquerda O troféu tem moedas e uma estrela Basta você chegar no modo normal e aperte E para você entrar Médio 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 Precisa de quantas estrelas mesmo? Uma estrela Médio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano eu só to chutando Mano Caraca eu acertei Eu to acertando mano Não é possível Mano eu não me lembro Errei Filho de pipa Filho de que que seu Mano do céu Eu to muito bom em Minecraft Pois eu não conheço Sim Esse fato é real A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E um de minigames É mais jogado que é Superval Games Cara eu não sei eu acho que é Superval Games Não Agora que não é CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Star Wars Ah mano Tá sacanagem Existe um ser mais poderoso que o Ren O'Brien Ah mano eu não sei cara Emite Errei Não 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 Eu vou salvar aqui Eu vou salvar Eu vou salvar Salvar Uhuuu Errei 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 Mas cara, não é possível, qual é o nome do encanamento quando você chega perto da água. Essa cor já dá pra alguns segundos. Os nomes estão em grey. Eu não sei. Não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei, mano. Eu não sei. Aí se o Walker. Tá de sacanagem, né? Das anticas versões, a comida servia para... Ah, não. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Regenerar seu item, reenerar sua vida ou reenerar sua fome? Regenerar sua vida. É que os dois há muito tempo, mano. Eu não sei se... Eu não sei das antigas versões. Mas... Sou do Enderman. Por... Minecraft ganhou um filme que será lançado em... Ah, que puta que pariu. Aí eu não sei, mano. Desculpa aí pelo palavrão. Mas mano... Eu não sei de que vim me importa nenhuma. 2017 Claro que não, né? É claro que não. Bom... Isso é mesmo, cara. 2018, só pode. Eu te... Caraca, 2019. Você tá de brincadeira com a minha face? Estamos em 2016 e... Ah, mano... Em que versão Minecraft foi acionário Sprint no C3? Eeeeeee... Eu não sei... Eu não sei, mano! Claro que foi isso, mano! 2019? Quer ver que é 1.7? É 1.7, cara! Qual versão... Qual versão de Minecraft que o pessoal menos gostou? 1.8? Mentira! 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 Não é possível, mano! Não é possível! Não, na moral... Não é possível, cara! Tá sacanagem com minha face boca! Quantos ferros são precisos... São precisos para fazer uma bigona? Ai, carai! Ai, carai! Quantos ferros? Também não sei! Errei! Ah, meu Deus do céu! Por que, mano? Ai, carai! Ai, caramba! E aí? Ai, caramba! Ai, caramba! E aí? Peraí... E aí... E aí acabou o quiz... Então vou pegar meu prêmio de espinho Pelo jeito você chegou aqui E completou o Kiss no modo médio Agora você pode jogar no Kiss Modo Difícil, pegue o seu troféu aí na esquerda O troféu tem moedas e uma estrela Você pode chegar no modo difícil Aperte E, aperte da E Ai meu Deus do Céu Pergui Informações Checkpoints Aqui Melhor experiência Esse projeto foi feito para testar Se você conhece bastante o Minecraft Não Porque eu não sei Quase nada Caso você pesquisa na internet Esse mapa não terá diversão para você Que são feitos para testar sua mente E não pesquisar na internet É verdade É ou não é? Também não fale as respostas nos comentários Ou no chat do projeto Pois quem for jogar o Kiss E vou deixar Por todo o projeto Em breve Novidades É sempre bom estar atualizado nesse projeto Pois nós atualizamos frequentemente Poder ser atualizado por causa de bugs, fires ou também outras coisas Caso você achou um bug fire Fala nos comentários que iremos resolver esse projeto Não tem um objeto Jackpacks 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 Pra que é um Jackpacks? Pra que é um Jackpacks? Esse é uma pista E morri Isso é um bug Ai ai Oh oh Não quero entrar aqui não Boa cara É uma pista Papap Pô meu Deus Ae Sai Kiss dos Youtubers Opa Kiss dos Youtubers Ferrou Tazercraft Eu conheço Resender Evil Conheço Eita Do Resender Evil eu conheço Mas do Do Tazercraft Também Mas eu não sei nada dele Nos finais das inscrições de um vídeo A maioria das vezes sempre tá escrito Realmente Você realmente perdeu Sério Por que eu não sei nada de Tazercraft? Ai 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 Vamos aqui Mais uma vez Para o Tazercraft Tente Tente Ah, não. Vou comprar mais um aqui, hein. Eu sei que vou gastar muito dinheiro, mas dane-se. Vai, aperta, cara. Qual é o chip do PEC? Mas Maria, hein. Seu namorado. Eu não sei. Ó, se não faltaria, eu juro que eu vou dar dislike. Porra, mas não é combinação perfeita, parece, não. Não é combinação, não. Ah, desculpa aí, tá. Maric. Qual foi o primeiro nome do Gutin? Qual é o nome do PEC? Não, peraí, peraí, peraí. Vou botar uma música aqui, hein. Só pra relaxar. Vou botar a música do Scrap Brain pra exercitar o cérebro. Então, bota aí. A música do cérebro. A bonito do cérebro. Do cérebro. Da série do Rainer Brain. Você realmente perdeu, sério? Eu sei. O cara já morreu. Mas em que série? Qual foi? Quem foi o primeiro mascote do canal? Quem foi o primeiro? Eu acho que era o Doritos. Não. Nossa, foi Doritos. Eu sabia que era Doritos. Eita, bicho. É que eu vi um vídeo onde tava mostrando Doritos. O que tinha foi lançado o primeiro episódio de Minecraft multiplayer? Eita, bicho. O que é o thereo? Eita, bicho. Ahn... Acho que é no dia doze, cara. Não sei. Hum. 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 Eu não perdi bosta nenhuma, eu não sei quem é o mascote do canal, eu não sei. Ué? Ah tá, é o Doric, é que eu achei que era outra resposta diferente. Burro, sou muito burro, jucurrui. Caramba. Meu Deus do céu, velho. Você completou esse Kiss, agora vai o outro.